Salve, salve rapaziada, Flávio Renegado, estamos diretamente da Fundação Progresso, lá para Rio de Janeiro, estamos aqui no ato que está reunindo todos os artistas aqui, pensadores, intelectuais, para a gente poder fazer essa disputa aí do confronto corpo a corpo com a galera, para não ter golpe, tá ligado? A gente está aqui para garantir que a democracia vai prevalecer no final dessa batalha e que o povo brasileiro vai ser nossa nação, certo? Estamos juntos, vamos continuar lutando sempre. Flávio Renegado, Câmara dos Rio, é nós. Valeu!